Fala galera, Luan aqui, canal Hero Gameplay e hoje a gente vai jogar a beta do Call of Duty Infinity Warfare. É, é isso aí. Então vamos jogar logo. Vamos lá, espero essa partida continuar e vamos que vamos. Só essa parte de dia de Infinity Warfare e galera, não sou bom jogo de FPS, mas a gente vai tentar. Vamos ver o que vai sair e vamos ver o que esperar dessa nova, caralho, bem futurista. Esperar dessa nova, desse novo jogo que lançou e tal. Eu sou bem mais fã de Battlefield, sou bem mais fã de Battlefield, mas vamos ver, vamos ver, vamos nessa. Tá bonito o gráfico, hein? Tá fraco não, hein? Vamos lá, essa arma aqui tá maneira. Partiu. Ó, tá bonita, hein? Vamos lá. O que o maluco tá fazendo ali? E aí? Vamos nessa. Minha mecânica dele é igualzinha do Black Ops 3, não muda muita coisa não. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Já tá com uma granada aqui. Mano, tu viu isso? Vamos nessa. Morreu. Vamos lá. Vamos nessa, vamos bonito. Vamos tranquilo aqui, ó. Tá meio atinho aqui no cantinho. A galera tá pulando. Vamos atrás da galera. Vem pra trocação. Ó! Aí, ó, aí, ó, alemão. Aí, ó. Assim que morre, alemão. É. Aí! Cadê, cadê, cadê? Cadê? Vem pra trocação, pô. Bota cá. Morri. Começou. Vamos nessa. Um barrão, um tá atrás. Morri. Começou, começou. 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 Vamos lá. Tranquilo. Tá aqui logo no meu granadão aqui, bolado. E vai. Só vai. Ah, qual é o menor? Vamos lá. Cala a boca. Vamos nessa. Vamos viril. Ô, meu filho, você morreu. Eu te matei. Meu amigo, vamos nessa. Gostei, hein? Matei outro? Não, não. Foi assistência. Mas valeu, valeu. Tá bonito o jogo, galera. Tá bonito. Tá dinâmico. Ah! Vamos lá. Vamos lá. Vai morrer bonito, ó. 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 Boa. Vem cá. É assim que eu mato, ó. Assim pelas costas. É isso aí. Não gostou, faz na mão. Ah! Ah, obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Você me ajudou, muito obrigado. Vamos nessa. Ó, ó, ó. Joga granadola, que o maluco já me acertou, mano. Nós estamos na liga. Uhul. Uhul. Matei, de assistência. Vamos lá. Cadê você? Cadê? Morri. Ai. Pelas costas. Pelas costas não dá, não. Ficou meio gay isso. Que delícia, cara. Ó. Tem um alemão lá dentro, lá. Pô, eu errei a granada. Ó. O ataque surgiu. Ficou ficando já estressado. Vamos nessa. Ó, eu tô... 3 barra 6. Tá feio a coisa pra mim. Vamos nessa. Bora, jogador. Cadê você? O que tem aqui pra trás? Ó, tem um lugarzinho aqui. Que tal? Pai bola. Ó, ó. Os alemão. Ah, não. Meu amigo. Ô, ô, ô. Fica na moral aí, irmão. Joga já... Mano, o nego já tá muito viciado nesse jogo. Vamo nessa. Tá rolando aqui já uns tirinhos aqui, hein. O inimigo tá meio que lá. Pega lá. Ô, pego lá, hein. Que porra é essa que eu joguei? Morri. Morri de novo. Morri de novo. Bora, time. Vamo ganhar, time. Reage. Onde tá perdendo? Ó. Hoje é dia de maldade, hein. Morreu. Morri. Bora. Ó. Campizinho, filha da mãe. Morreu. O marco tá lá na janela, mano. Opa. Segura. Segura e bora. Bora, equipe. Bota a cara. Boa. Matei de assistência. Ajudei o amigo. Segura essa granada aí. Aqui, ó, aqui, ó. A gente gosta assim, ó. Quando pega e quebra. Ó, tem a pistolinha, ó. Nossa senhora, velho. Pistolê! Pistolê! Eu não consegui acertar a pistolinha. Caraca, 11 barra 6. Os caras tão jogando muito bem, ó. Vamo nessa. Filha da mãe! Pistolinho em você! Acho que ele tava parado. Acho que não valeu, não. Não valeu. Vamo nessa, vamo nessa. Opa. Fiquei perdidinho agora. Ih, tem a parada do super pulo. Show. Rapaz! Ó, robazinho! Não dá, não dá, não dá. Vamo nessa. Caraca, eles tão... Matei? Não sei. Boa. Vamo nessa. Coisa linda! Muitos beijos pra você. Pô, eles vão ganhar. Bota a cara, alemão. Bota a cara. Não tem mais. Não tem mais. Tchampe! Véio! E eu fui o último. Tchampe. Eu fui o final kill? Ah, ainda bem que eu não fui o final kill, senão eu ia bolar. É isso. Caraca, tá muito bom, galera. Esse aí... A mesma dinâmica do Black Ops 3, entendeu? Só que tá bem mais futurista e... Tá melhor. Os comandos tão muito melhor também. Mas é isso aí, galera. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa aquele like pra dar aquela super moral pro canal, entendeu? Se você não é inscrito e tá vindo aqui pela primeira vez, se inscreve. E não esquece, ó, de ativar os sininhos das notificações que ficam logo aqui embaixo. E os vídeos anteriores vão estar aqui do lado, valeu? Então é isso aí. Vamos trazer várias gameplays aí desse jogo que ficou muito bom. E é isso aí. Luan, canal Hero Gameplay. Um abraço e... Valeu!